Pequenos ajustes, tudo certo? Isso tudo é pra falar da fazenda? É menino, fica foito. Vamos lá, vamos de fazenda 15, porque não tem nem um mês de programa. Galisteu não vê te assombrar hoje não, quer dizer te... É verdade. Te acompanhar? Não, não, Galisteu não vê hoje não, né? Não chamou a visita, hein? Não, tudo bem, ela vem mais tarde. Entendi, entendi. É, tem que fazer a maquiagem. Exatamente. Vamos lá, porque o Lucas venceu a prova de fogo de uma maneira, digamos assim, diferente, inusitada. É aquela hora que o vice vira o primeiro. Você vê como o mundo da roda. É, gente, e tem gente que não valoriza vice, né? Porque diz que vice é o primeiro a perder. Não, não, não. É, dá uma tristeza. É, dá uma tristeza. Já viu que o povo tem mais garro pra disputar às vezes o terceiro, porque vai ganhar a medalha de bronze. Mas eu, a prata, coitada, perde, mas eu fui medalha de prata muitas vezes e vale. E no caso do Lucas, valeu demais. Garantiu. Porque ele nem esperava isso. O que que acontece? Foi feita a prova do Lampião e o Yuri venceu. Era uma prova contra o tempo e o Yuri foi, aparentemente mais rápido, venceu a prova. Certo. Só que os olhares atentos, aqui do lado de fora, perceberam que o Yuri não cumpriu uma das regras do jogo. Passou a perna e a outra. Passou a perna. Talvez não tenha sido nem proposital. E ele mesmo questiona, porque eu acho que, de verdade, eu acho que ele não percebeu que fez isso. A Adriana, a Adriana deu uma bronca nele e pediu pra ele recolher todas as chaves. Só que ele deixou sobrar uma chavezinha, não recolheu todas que estavam ali na prova, porque ele não poderia ir com todas de uma vez. Só que acabou ficando uma. E ele usou essa uma que sobrou na prova. Então, isso acabou gerando a desclassificação dele. E deu uma vantagem pra ele durante a prova. É, mas os colegas não perceberam. É, deu vantagem, exatamente. Os colegas não perceberam e tal. Mas aqui de fora, o público atento percebeu que ficou pra trás uma chavinha. Acionaram ali, né, através... Tá vendo como, às vezes, a internet é importante. Acionaram a produção, falaram, produção, tava errada, tava errada, tava errada. Enfim, reviram a prova e aí anunciaram, então, uma reviravolta. Porque o segundo colocado tinha sido o Lucas. E se o Yuri perdeu... Sobe o Lucas. E troca tudo, gente. Troca baia, troca tudo. Foi uma confusão por causa dessa mudança aí, dessa prova. Muito bem. Vamos ver um momento que o Lucas descobre que venceu a prova. É as caixas de força. Nesse momento, ele deixou uma das chaves transportadas indevidamente em cima de uma caixa. Eu deixei aqui, a que não passou. Calma, calma, calma. Ela foi usada na sequência, quebrando uma das regras da prova. Por isso, o Yuri foi desacentificado e o vencedor passa a ser o peão com o segundo menor que... Eu quero ver o VAR, hein? Lucas. Pronto. E viu. Porque aí o Yuri grita ali, ah, caô, quero ver o VAR, hein? Por isso que eu tava brincando. Porque aí a produção colocou lá na televisão deles a imagem. Ai, menino. De novo, senhora. Nossa, chega assoviando. Tá linda, hein? A maquiagem fez bem. Tá ótimo. Não que você precise. Não, claro que não. A gente precisa mais que você, mas a gente chega mais cedo e faz primeiro. Mas vai continuar. O Lucas ficou super feliz, né? É. O Yuri não ficou não, viu, Benisteu? O Yuri reclamou, falou que é caô. Se eu fosse você, eu abri o olho, viu? Porque tá uma mania, gente, de questionar a produção, que eu vou te falar. Tem que dar um corte bonito ali, ó. Ai, ai, desde a outra, da anterior, que já tá com essa conversa. Você tá achando que controla, não é assim que funciona, não. É a casa da mãe Joana aqui, não. Não é, não. Tem que ter controle de qualidade e produção que toma conta disso. Exatamente. Resumindo, Lucas ganhou a prova. Agora é ele quem tem acesso ao poder do Lampião. São duas cores, né? O laranja e o branco. O laranja a gente já conhece. Se eu não tô ruim de memória, eles vão... O poder da chama laranja, dessa vez, vai tirar o resta 1. Não tem aquele jogo que protege todo mundo? Agora o Lucas... Será que é isso? Costuma ser. O Lucas vai escolher duas pessoas pra irem pra votação. Pra ir direto. Não. Aí eles vão pra votação entre os outros peões. Ele escolhe dois pro resto dos peões votarem e ver quem desses dois ocupa o quarto banquinho. Entendi. Nesse estilo assim, mais ou menos, que vai acontecer. Então, o tradicional resta 1 que deu tanto trabalho e que deu tanto problema na última semana, né? Dessa vez, então, não vai ter. Vai ter uma modificada. Ou seja, ninguém se acostuma com nada. Toda hora, quando você acha que você tá entendendo o rolê, que é assim que funciona, começa a tramar as estratégias ali. Vem o programa e dá uma alterada e isso muda toda a dinâmica ali da votação. E é bom demais quando isso acontece.